Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, comenta o que você achou do vídeo e também já compartilha. Pessoal, vamos falar aí de Paula Dias do Cilar, né gente? Que isso separou já tem um tempo aí, né, do marido, mas vem descobrindo várias coisas, gente, referente ao ex dela. Uma das coisas, gente, que depois de quatro dias, quatro dias apenas, o marido, o ex-marido, né gente, já tinha caído na farra com várias mulheres, pois é, muitas mulheres. E ele também, gente, está alegando que foi ela que se separou, ela que quis a separação e pediu para ele sair de casa. Sendo que foi, né gente, uma coisa em comum, um acordo, já que ele disse para ela que não gostava dela e as brigas eram constantes. E um dos motivos, gente, que ela falou lá que a briga era constante, que ele não respeitava as decisões dela. Uma vez, ela estava esperando uma cliente, né, hoje ela trabalha com colocação de cílios, chegou uma mulher perguntando sobre a venda do carro. É o carro dela e do marido. E ele não tinha consultado ela, gente, sobre essa venda do carro. Simplesmente colocou para vender, a mulher chegou lá. Depois que a mulher foi embora, né gente, com certeza começou a discussão. Porque um casal tem que ter tudo em comum acordo, né gente. Então, ele jogou na cara dela que ele tinha a profissão dele, o carro era dele. Que ele ia vender e ponto final. Com certeza, né gente, isso foi um dos estopins, né gente, da briga, né. Porque a falta de respeito ali era nítida, né. E ele falou que queria se separar na frente da filha mais velha, a Carol. Não respeitou nem a filha, né gente. Uma das coisas também que deixou, né gente, inclusive a Paula pediu para muitas pessoas estarem orando pela Carol. A menina tem 15 anos, né gente, tá aí, né. Na fase da adolescência. Sabemos que essa fase não é fácil. E o próprio pai a bloqueou no WhatsApp, gente. Pois é. A avó, né, por parte de pai, o próprio pai, a família inteira do pai, né, aí bloqueou a menina no WhatsApp. E aí a gente fica pensando, né. Como que pode a pessoa se separar, né, com tão pouco tempo assim, fazer tantas coisas erradas assim, né gente. E depois você só vai descobrindo, né, os podres, vamos dizer assim, né. Porque às vezes na hora você não descobre nada. Mas depois, né gente, um conta ali, outro conta aqui, né. São pessoas que, inclusive ela falou que pessoas que vê ele na farra, fala que ele tá bebendo bastante, tá curtindo a vida. E aí ele alegou que não a traiu. Mas depois de 4 dias já está acompanhado com mulher, né gente. Muito dificilmente ele não a traiu. Com certeza já tava fazendo isso há um bom tempo. E queria viver na farra, como ela mesma disse, né. Então ela tá muito chocada, mas falou que vai viver a vida dela. Não desejo mal pra ele, né. Desejo assim que ele seja feliz com a escolha que ele fez. Mas é muita safadeza, né gente. Vamos falar a verdade. Até aí ele se separar da mulher, tudo bem, né. Mas deixar os filhos assim, vamos dizer, largados, né. Bloquear a própria filha, isso não se faz, né. Casamento acaba, mas filhos são para sempre, né. Essas foram as declarações, gente, da Paula Dias. Ela falou que não vai tocar nesse assunto mais. Tocou porque descobriu, né. E muitas pessoas dizendo que a separação dela é fake. E ela quer visualização com isso. Ela falou que só quer pais e ter o momento para criar os seus filhos. Muitas das pessoas acham, né, gente, que ela quer visualização com isso. Porque da outra vez a separação foi muito estranha, gente. Muito estranha mesmo. Se separou, aí o marido foi lá buscar ela, né. Não tinha casado muito as informações. E realmente muitas pessoas achavam que a separação era fake. Infelizmente aqui no YouTube acontece muito disso. Das pessoas criarem um teatrinho para ter visualização, né. Mas que ela seja feliz. Que ela consiga as conquistas dela, né. E que largue esse homem para lá, gente. Porque é nítido que respeito ali e amor já não tinha. Põe o que mais que você deixou do vídeo. Deixa o like e compartilha. Tchau.